Olá pessoal, doutor Bruno falando e nessa videoaula de processo civil o tema é as intimações no processo judicial eletrônico. Como é que elas funcionam, como é que é o prazo, eu sei que é um tema que muita gente se confunde, tem muito advogado que ainda não sabe exatamente como ocorre, quando ele pode estar efetuando a consulta ou não, então aqui eu vou estar explicando de forma bem rápida e objetiva. Bom, o processo judicial eletrônico é regulado pela lei 11.419 de 2006. Para que o advogado tenha acesso às intimações eletrônicas, para que ele possa peticionar eletronicamente e tudo mais, ele primeiro tem que fazer o cadastro no sistema, na forma do artigo 2º dessa lei. E agora analisando o artigo 5º, que é o tema dessa videoaula, como é que funcionam as intimações eletrônicas. Bom, o advogado recebendo a intimação eletrônica, a partir do momento que ele realizar a consulta, ele vai lá, clica, efetua a consulta, aquele prazo ele automaticamente já começa a acontecer. Isso está presente no artigo 5º, parágrafo 1º. Aí vocês podem me perguntar, ah, doutor Bruno, e se ele efetuar a consulta em um dia não útil? Por exemplo, ele vai lá e clica na intimação um sábado, um domingo, um feriado, aí nesse caso, de acordo com o parágrafo 2º, o prazo começa a acontecer no primeiro dia útil seguinte. Então, se ele fez a consulta, por exemplo, um sábado, um domingo, o prazo, ele automaticamente, ele vai começar a correr a partir de segunda-feira, que é o primeiro dia útil seguinte. E aí vocês também podem me perguntar, ah, doutor Bruno, e se o advogado ele não efetuar a consulta, ele não clicar lá na intimação eletrônica? Bom, de acordo com o parágrafo 3º desse mesmo artigo, o advogado, ele tem um prazo de até 10 dias corridos para efetuar essa consulta. Passando desses 10 dias corridos, o prazo automaticamente, ele começa a contar. E aí, pessoal, vocês sabiam disso? Não sabiam? O que vocês acham sobre isso? Deixe aqui embaixo nos comentários, quero ouvir o feedback de vocês. Estão chegando hoje? Ainda não conhecem o meu canal? Sejam bem-vindos, aqui vocês encontram conteúdos das áreas civil, penal, trabalhista, entre outras, só que eu tenho certeza que você vai encontrar tudo aquilo que você precisa. Pessoal, o like de vocês é o combustível do meu canal, é o combustível para fortalecer o meu canal e para fazer com que essa videoaula chegue a cada vez mais novas pessoas. Então, se você gostou dessa videoaula, não se esqueça do seu like, porque aí você vai estar me ajudando muito. É isso aí, pessoal, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula. Até mais!